É muito dolorido quando você tem uma empresa tua dando prejuízo, é muito solitário. Ninguém gosta de problemas. As pessoas, quando você tem um problema, elas gostam de se afastar de você. Não é que elas gostam de se afastar, ninguém quer se envolver com o problema dos outros. Quando você está bem, como hoje, tanto o laboratório quanto o agrilazer estão bem, é fácil você conseguir contratar um funcionário. É muito mais fácil você vender a ideia para alguém estar junto de você, porque você está tendo sucesso. Então, as pessoas querem embarcar no sucesso junto. E nós precisamos dessas pessoas, porque para crescer nós precisamos cada vez mais de pessoas que queiram crescer também. Mas quando você está tendo prejuízo, é muito difícil fazer pessoas acreditar no teu problema. E aí O que é isso?